Fala galera do Youtube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Cabras do Dia com a Alma de Soldado E vamos seguindo para a próxima missão, com o fecho, um verso e cinco Seu chum, chum, vamos testar um chum novo né, que a gente não vê ainda O mundo dos mortos, um mundo de desespero, miséria e escuridão No entanto, agora um pequeno feixe de luz consegue penetrar nesse negro reino Com a armadura de gêmeos que Cânon enviou, todas as armaduras dos cavaleiros de ouro estão diante do muro das lamentações E agora, todos os cavaleiros de ouro que haviam perdido suas vidas em batalha Foram ressuscitados para salvar a deusa Atena de toda a ruína A Ioros está posicionando sua flecha Sei, Axum Vocês devem partir agora O cosmo combinado de todos os cavaleiros de ouro aqui Estará na flecha que a Ioros lançará A flecha carregará o poder do sol para o seu alvo O muro de lamentações será destruído Mas, a onda de choque, criada pelo impacto Irá exterminar todos nós Mas, Mestre Ancião Sua tarefa é entregar a armadura de Atena As suas armaduras possuem o sangue sagrado Vocês são os únicos que podem passar para os Elíseos É o único jeito De finalmente colocar um fim nessas guerras recorrentes com Hades Fiquem bem atentos Sejam rápidos agora Vamos Vocês já sabem o que tem que fazer Está bem, Doko Eu prometo Chegaremos aos Campos Elíseos Adeus Adeus, bravos guerreiros Adeus Cavaleiros de ouro Parem Você Eu não acredito, Minos O que é isso? O que vocês estão fazendo com o Muro das Lamentações? Saiam do meu caminho Quem vai me obrigar? Você não vai conseguir passar por nós Está comigo Deixe que eu vou defender Não deixe seu panente derrubá-la Encerre com um ataque explosivo Bom e vença o pelo menos 60% Tranquilo Preciso conseguir Tolo Nenhum cavaleiro de bronze me encara Lutem Desista logo Por favor, vá embora Se você der outro passo Vai acabar mal pra você Por acaso você está tentando me ameaçar? Eu acho que realmente você não sabe com quem está lidando Corrente de Andromeda Vou te contar uma coisa Pra mim parece errado Perir um antigo corpo de Hades Vou matá-lo rapidamente Pra tornar menos difícil pra nós dois Corrente de Andromeda Eu não acredito que você está tentando lutar contra o poderoso Minus Esta idiotice Vai lhe dar uma morte bem rápida Tão forte Eu quase não consigo me defender Mas nunca Vou deixar você passar Agora que incrível Veja só Que erro terrível você cometeu me desafiando pra lutar Embora você seja um inimigo feroz Eu não quero machucá-lo Se posso evitar isso Então abaixe os punhos e fique quieto Vencedor Não quero machucar ninguém Nem mesmo um espectro Eu usei muito do meu poder Ah, perdi muito Droga, eu dei mole Eu peguei o botão errado Eu peguei pra agarrar Mas não é pra agarrar não Era pra dar algo exclusivo Dei mole Aqui vou eu Por amor Por justiça na terra Com todo o meu corpo E com toda a minha alma Que esse dourado Cosmo queime Que haja muita luz Em toda a escuridão O que é esse barulho? Protejam-se! Olha só o muro Tem um buraco enorme nele É algum tipo de hiperdimensão Seiya! Shun! Os cavaleiros de ouro Eles se foram Sim E eles Deixaram Tudo pra nós Amor, justiça, tudo Os cavaleiros de ouro Deram suas vidas pra abrir o caminho pra nós Seu sacrifício não será em vão Seiya, olha aquela luz Aquela luz deve ser Campos Elíseos A Saori seguiu a alma de Hades até lá Ela está esperando a armadura de Atena Decidam, eu estou nessa Não passarão Não passarão Vermes como vocês Nunca conseguirão entrar nos Campos Elíseos Minos Shiryu Yoga Esqueçam o Minos Saltem agora Não, não Se nós pularmos também Seremos alvos extremamente fáceis Alguns de nós precisam ficar E enfrentar Minos Enquanto o resto vai indo na frente Será que entendi bem Você quer me enfrentar? Aproveitem pra descansar agora Não vão conseguir fazer isso por muito tempo Agora dá Eu não deixo de derrubar os 70 Tá tranquilo então Por que não brinca com fantoches? Assim pouparia o meu tempo Seu verme Por acaso você pensa que pode me derrotar? Lutei Desista logo Até que C e Shun estejam a salvo no Elísio Você não causará nenhum problema Desista logo Vamos Minos Quando derrotar você Me juntarei aos outros C e Shun estejam a salvo no Elísio 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 Quero dizer que você estava me atrasando com seus ataques fracos Enquanto Pegasus e seu amigo chegam ao Elísio Desista logo Desista logo Ah, mas é só isso Travão Aurora Ataque Travão Aurora Ataque Boa Nocaute Não tem que chegar perto de tu Vencedor A batalha será decidida Pelo poder do Cosmo Boa Yoga Isso aí Sub-zero Seus capangas Jamais poderiam derrotar um cavaleiro Vão Agora Minos Eu já disse isso Vocês nunca conseguirão chegar ao Elísio O que? Minha sobrepeliz está se esgotando Por quê? Minos se foi Não sobrou nem rastro dele Esse Esse é um lugar realmente assustador O sangue de Atena em nossas armaduras Permitiu que chegássemos até aqui Yoga Vamos 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 alcançar o Seiya e o Shun Muito bem Vamos logo Vamos Aos Elísios Por aqui No próximo a gente continua Andando inscrevendo o canal Clicando no sininho Compartilhando o vídeo Dá aquele like E depois Vamos com tudo Para o Elísio Beleza? Um abraço E Fui Saga Inferno finalizada E aí E aí